Olá, sejam todos bem-vindos à Livraria Cristã Emerick. Me chamo Eduardo e o objetivo do nosso canal é bem simples, é trazer conteúdo extremamente relevante para você de tudo aquilo que está acontecendo no cenário editorial evangélico brasileiro. Ou seja, o que as editoras estão trazendo como lançamentos, tanto de livros devocionais, teológicos ou mesmo infantil, também o que as sociedades bíblicas do Brasil e outras estão produzindo em termos de conteúdo de bíblias, bíblias de estudo, o que está sendo feito de melhoria em relação às versões existentes. Então, o nosso objetivo é levar de maneira simples, clara e objetiva um material extremamente exclusivo, para que você fique por dentro de tudo aquilo que está acontecendo dentro do cenário evangélico nacional. E eu gostaria de convidar você a estar deixando o seu joinha, o seu like aí, para estar fortalecendo o nosso canal, compartilhar com seus amigos e com seus irmãos nas redes sociais, para que todos também tenham acesso a esse conteúdo que estamos produzindo, com todo amor e carinho, pensando exclusivamente em você, para que você possa estar bem informado e que sirva também para que você possa tomar uma decisão na hora de escolher um produto que faça todo sentido para você e atenda às suas necessidades. Muito obrigado por estar assistindo este vídeo conosco. Quero desejar que Deus abençoe profundamente você, a sua família e toda a tua igreja. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que é feito com todo amor e carinho, exclusivamente para você. Obrigado.